Fala rapaziada, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo para vocês, beleza, no vídeo passado a gente fez a nossa Welcome, bem-vindo ao Barber App, aqui a gente clica na tela de login e a gente vai colocar agora nesse vídeo a tela de login, igual a gente fez com a Welcome e a gente também vai colocar aqui o nosso sign up também, beleza, vamos voltar aqui no GitHub do abuanwar072, né, observem aqui na lib, screens, login, observem também aqui que no login screen ele joga o body, ele fez o mesmo padrão do welcome, você vai no body, a gente tem o background e o body, eu vou abrir aqui o body, então o body também tem um construtor, certo, ele também tem um size e ele também tem o background, que é o componente daquele, desse, dessa tela de login, tá, vamos copiar aqui todinho, certo, vou copiar até o ponto e vírgula aqui do final, que é para não ter que apagar lá depois, então vamos abrir aqui a nossa tela de login, vamos abrir aqui também o nosso arquivo, né, o nosso módulo de login, vou fechar aqui o meu sign up, welcome, login, login, login view, aqui no login view nós temos o scaffold, nós temos o app bar, eu vou tirar o app bar, não vai ter o app bar, e aqui no body a gente vai colar o nosso, vamos colar aqui o nosso, vamos colar aqui o nosso background, tá, assim como no welcome, vamos criar aqui uma pasta chamada, chamada widgets, e dentro de widgets vamos criar também o arquivo chamado background.dart, que vai ser um componente desse, desse módulo, desse módulo list, né, aqui, a gente vai precisar também pegar o componente background, certo, aqui eu posso pegar tudo, ó, opa, vou copiar aqui direitinho, para quem tem problema de copiar, é só clicar aqui no how, ó, dá um ctrl a, ctrl c, ele já faz tudo, tá, vou colar, vou colar aqui, vamos ver se vai dar, vai ter algum erro aqui, ó, beleza, aqui a gente tem o, o image, né, que a gente botou todas as imagens na assets, então só tira aqui images, pronto, acho que é só isso, o background, aqui a gente vai importar o background, tá importado, só confiram, ó, a gente importou aqui do welcome, eu não quero o background do welcome, eu quero o background do login, então fiquem atentos a isso, ó, login, widgets, background, ó, login, widgets, background, beleza? aqui no size, como não tem, a gente transforma em get, o get já está importado também aqui em cima, o svg picktree, vamos importar também, opa, importamos o errado, eu vou, svg dart, eu acho que é isso, aqui também vai botar o get, aqui no lugar, opa, aqui no lugar do size também é o get, loaded input field, beleza, esses componentes aqui, ó, loaded input field, loaded password field, loaded button, tá, e o already have an account check, são componentes, tá, do global aqui, que o cara criou no módulo, tá, então a gente vai estar pegando esses componentes globais, estão aqui, ó, dentro da lib, components, observe que a gente tem todos eles aqui, ó, a gente vai estar utilizando eles, a gente vai estar criando eles no nosso, no nosso widget global, certo, o nosso aqui, ó, global widgets, a gente vai estar criando eles aqui, pra gente estar utilizando eles globalmente dentro do nosso projeto, tá, é, vamos fazer aqui umas correções nesse arquivo, observem que ele já tem uns erros, aqui no, a gente pode tirar o icon, vai ficar login svg, aqui tem o, aqui tem o, o get, get ok, aqui, ó, também precisa do get, aqui, ó, quando ele clicar no press, ele tá jogando aquela navegação padrão do, do flutter, a gente vai estar removendo eles aqui, vamos estar botando aqui, pra poder, é, é, pra poder estar verificando, vamos ver o que que ele faz aqui, ó, o get push, tá, ele, ele joga pra tela do sign up screen, então, beleza, a gente, por enquanto, deixa sem nada aqui dentro, tá, ok, então, vamos lá, criar os componentes, primeiro vai ser o HUDdedInputField, HUDdedInputField, tá aqui ele, ó, o que a gente vai fazer, eu vou copiar esse nome aqui, pra ficar igualzinho, vamos aqui no global, widgets, criar um arquivo, HUDdedInputField, e agora a gente vem aqui, ó, é, só, só vamos verificar, ele pega o material, ele também tá pegando o textFieldContainer, que também é um, um, um outro componente já criado, e esse, com, constantes, constantes aqui, então, eu vou pegar só a classe, e a gente vai corrigir essas importações, tá bom, é, beleza, colar aqui a classe, e vamos ver aqui as importações, os, statelessWidget é o, o material, o textFieldContainer, esse, primaryColor, aqui, a gente vai colocar, get, vamos importar aqui, get. vamos ver aqui a importação do get pegou o getCore, peraí a impressão do get é o segundo get.tm.primarycolor beleza ele já pegou aqui o primarycolor do icon também a gente vai utilizar a nossa co-primária do tema e beleza textfieldcontainer que é um edit personalizado aqui do tema a gente vai criar também agora textfieldcontainer copia aqui a classe vamos lá uma hora acaba esses esses erros certo para não ter copiado aqui primeiro gente para quem manja de design ou para que já tem um design próprio então não precisa fazer isso tá vocês podem estar utilizando design de vocês aqui é para quem não manja como eu então a gente é obrigado a utilizar aqui uns designs disponíveis na internet é o light get.tm.primarycolorlight beleza textfieldcontainer tá feito aqui a gente agora vai importar o textfieldcontainer que a gente acabou de criar import textfieldcontainer beleza o roda de inputfield também tá ok podemos fechar ele a gente também já pode importar ele aqui do nosso arquivo agora a gente precisa fazer o roda de inputfield agora a gente precisa fazer o roda de passwordfield agora a gente precisa fazer o roda de passwordfield certo certo vamos copiar aqui a classe também beleza textfieldcontainer também já tenho lá textfieldcontainer da app global textfieldcontainer o primary color o primary color a gente vai usar o get e também chamando o nosso o get ele não não foi importado o get dart.tm.primarycolor mesmo coisa aqui embaixo e aqui também beleza podemos fechar aqui podemos estar importando roda de button vamos lá procurar o roda de button copiar a classe copiar primeiramente aqui o nome né do arquivo vocês podem baixar também tá e utilizar aqui eu só faço isso porque eu tô fazendo diferente do que o o homem fez eu tô adaptando o o a estrutura das pastas aqui que ele fez eu tô adaptando aqui a minha estrutura de pasta então por isso que eu tô fazendo dessa forma tá pessoal então fica aí a critério da como você escreve opa roda de bot já existe então então melhor ainda que é só importar aqui só vai importar aqui o get bar ponto aqui aqui foi algum erro que aconteceu não é get bar tá é só get e agora a gente precisa do already have an account check vamos lá already have an account check vamos copiar aqui o nome do arquivo que é enorme vamos criar aqui o arquivo vamos copiar aqui a nossa classe acho que essa aqui é a última tá pessoal então importar o material o material get o quanto temi ponto primar e colo o copiar aqui que também vou trocar pra cá beleza e aqui eu vou só importar beleza beleza com isso nosso login login viu tá já tá finalizado vamos ver como ficou nosso login ficou bacana tá a gente pode estar personalizando eles aqui ó tipo your email a gente pode estar colocando só e-mail aqui embaixo login tá certo ou a gente pode colocar entrar tudo maiúsculo e-mail entrar o password né que é o roda de field aqui a gente pode também estar personalizando pra senha beleza beleza tem um botãozinho pra clicar não sei não sei não sei não sei sem eu botar maiúsculo vou botar igual tal ou e-mail ali beleza beleza vou fechar aqui esse componente é aqui eu vou mudar pra acessar aqui eu vou mudar pra acessar app agora ele tá em inglês certo como a gente tá traduzindo don't have account vamos colocar o padrão português você 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 possui uma conta power have account juro pra vocês que eu não sei traduzir isso aqui não vamos ver aqui tradutor como é que tá dando problema esse tradutor aqui por isso que eu tô acessando aqui gente vou fazer aqui rapidinho já tem uma conta beleza sign up registrar então se login tá login se não se não registrar então o próprio código ele ensina a gente que que vai precisar ó então ele diz aqui ó você possui uma conta login certo deixa é voltar aqui ó por que por que não vai aparecer a barrinha lá porque foi removido a gente tá usando só o bar né aí clica em registrar a gente ainda não fez clica em login beleza esse login aqui ah tá então aqui a tela de login você possui uma conta você possui uma conta aí registrar aí você possui uma conta registrar certo você possui uma conta registrar já tem uma conta login então vai ficar assim então beleza gente então beleza gente é como esse aqui é um componente né ele tá por fora ele tá perguntando se é a se é o componente de login né se for verdadeiro ele vai entrar aqui ó possui uma conta registrar né se for falso vai ser a vai ser como se fosse a outra parte né então aqui ele com certeza tem ó valores ó login se eu colocar true e salvar ele não vai mudar nada aqui agora se eu colocar false e salvar observem mudou ó já tem uma conta login então esse daqui esse login false ele vai servir para quando for a tela de cadastro tá por enquanto vai ficar esse aqui e aí quando clicar em registrar né ele vai acionar a função press que aí vai ser o get.toNamed e a gente joga para a tela de opa e a gente joga para a tela de registrar que vai ser o nosso sign sign in acho que é assim sign up pode até fazer o teste ó registrar ó clicou em registrar ele já joga direto para sign sign up ok então por enquanto não está funcionando isso aqui tá é aqui no no e-mail no password aqui eu tenho meu sufixo que é o meu ícone aqui do olho certo e ele tem o text field nós temos o sufixo que é só um ícone porém aqui no lugar do ícone a gente vai estar mudando dando para um ícone e ali no lugar do ícone a gente insere esse ícone e aqui no unpressed a gente vai criar uma outra funçãozinha aqui ó a gente vai estar inserindo aqui é é diz ponto peraí só um minuto aquele que tá aqui eu vou criar uma final function show password e aqui ó eu vou botar diz ponto show password que é uma função que vai ser passado aqui no no icon button tá que é essa função aqui show password é eu precisei fazer essa alteração para fazer funcionar isso aqui ó como ele não tem nenhuma funçãozinha aqui ó então ele não vai funcionar porém observem por exemplo aqui ó no meu login ele vai aparecer agora o opa show password aí eu posso estar colocando aqui a função anônima observem que vai mudar a cor aqui ó e aí ele já fica já se transforma clicável por exemplo show password vou dar um print show quando eu clicar lá show imprimiu show tá então toda vez que eu clicar ali ele vai alterar aqui o o tipo da o tipo desse input aqui tá a gente pode até fazer o seguinte aqui no password observe que a gente tem o obscure text né então aqui é em vez dele já receber a função a gente pode estar removendo ela aqui e a gente já pode estar por exemplo passando ela direto aqui transformando o obscure text né então por exemplo aqui ó function em vez de ser um function a gente pode estar botando um um bull opa escrevi errado um bull que não vai ser final tá ele vai ser é true por padrão certo e aqui eu vou passar esse show password um booleando e eu passo já no obscure ali não quero botar final não mas eu vou botar e aí toda vez que ele clicar o show password vai ser vai receber o oposto do show password ele não vai funcionar aqui porque ele tá final ó por isso que eu não queria colocar o final aqui tá eu posso recortar daqui e colocar dentro do do build aqui também dá certo então show password aqui eu não tenho mais essa função eu já coloquei padrão no próprio no próprio componente no próprio widget tá então se eu botar aqui assim ó qualquer coisa ele vai ficar oculto se eu clicar aqui ó é não vai funcionar porque é ele não é uma variável observável interessante a gente resolve isso mais a frente tá pessoal a gente tem que transformar criar uma variável observável pra poder tá fazendo uma uma reação aqui reconstruindo o widget a cada vez que eu que eu booleando aqui o o nosso show password ele for alterado então a gente faz isso mais a frente tá por enquanto vamos focar aqui nas páginas aqui no registrar né no sign up a gente vai pro lib screens sign up components agora a gente tem coisas diferentes aqui ó nós temos o body or divider social icons e o background então vamos no body normalmente é o body vamos aqui no nosso background copiar aqui até o final beleza aqui no meu login eu posso estar fechando o nosso sign up aqui na nossa view app bar eu vou remover o body também aqui dá pra remover e eu vou colar e indentar aqui no background eu também tenho um background pro meu sign up tá então vamos criar aqui o widget é vamos voltar aqui pros components vamos entrar no background da arte vou criar o meu background da arte aqui dentro da minha pasta widgets se vocês não entenderem pessoal por favor deixe nos comentários que eu tenho o maior prazer de de responder pra vocês tá tá por enquanto o que vocês precisam entender é que eu tô eu tô pegando um template já pronto que foi disponibilizado na internet e tô adaptando para o meu projeto para o meu projeto com o get cheese tá ok basicamente é isso esse aqui todo mundo já sabe a gente tá só adaptando então background aqui já foi feito aqui eu vou estar importando tem que ser o background da minha pasta sign up sign up aqui também a gente vai importar o plugin svg aqui também eu tenho que puxar o meu get 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 meu roda de input já foi feito só importar meu roda de password field também já foi feito é só importar meu roda de button também já foi feito só importar tudo isso aqui foi feito já no no meu login tá também só importar aqui quando pressiona ele não vai usar o padrão beleza agora a gente tem o nosso divisor e o social icon wordvisor ele tá bem aqui dentro do componente or divisor né vamos copiar aqui a classe todinha vamos aqui no nosso widget or divisor ponto da arte vamos ver se tá certo o nome or underline é divider or underline divider ponto da arte vou colar stateless widget get material não quero size get get.tm.primorycolor beleza então nós já temos aqui o nosso ord divider vamos importar ele e agora nós temos que utilizar o nosso social link observem aqui que eu não trabalho mais nessa pasta icons então fique bastante atento se você quiser colocar dentro de icons pode ficar à vontade tá bom vamos lá copiar o nosso social icon também aqui a classe todinha widgets opa social social underline icon.dart acho que eu acertei social icon.dart colei stateless light color então é o get ponto importar o get que toda vez é isso .tm.primarycolor light svg também beleza beleza acho que é isso aqui a gente pode estar importando e o erro vai sumir aqui é o erro aqui a gente salva observe a gente salva observe deu um erro aqui icon signup svg tá é alguma imagem tá aqui ó tava configurado errado essa aqui de cima beleza feito isso vamos colocar em português português, sign up lá em cima, vai ficar lá em cima mesmo, vamos colocar registrar, your email, vamos colocar email, sign up aqui embaixo, vamos colocar registrar, beleza, já está ficando português, bem aqui mais embaixo a gente tem o or divider, que em vez de ser or vai ser ou, e show, show de bola, aqui também, já tem uma conta login, o que que vai acontecer, aqui a gente tem que colocar o get, get.to named barra login, salvou, na hora que clicar lá, ele vai para o login, clica aqui, vai para o registrar, uma coisa importante que eu acho interessante, é que, por exemplo, quando você faz isso, se você voltar, ele vai ficar no cache, indo para um lado e para o outro, isso não é legal, então o que que a gente pode estar fazendo aqui, tá, eu vou fechar aqui o meu, vou minimizar aqui as pastas, em lib, app, modules, é, initial, por exemplo, initial não, welcome, e get view, quando, vou até reiniciar aqui, que é para mostrar para vocês, tá, beleza, reiniciando, bem-vindo ao app, quando você clica num e no outro, por exemplo, login, ele já executa aqui, ó, o to named, e aí eu posso voltar, certo, quando eu clico em registrar, ele também dá o to named, eu posso usar o voltar, para cá, só que é interessante que, toda vez que você clicar aqui, certo, você navegue por aqui, registrar ou entrar, certo, isso também vai servir, quando clicar aqui no registrar, você navegue aqui no registrar ou login, certo, então o que que a gente pode estar fazendo para não voltar para essa tela aqui, aqui, seja bem-vindo ao barber app, né, welcome, ao invés de a gente estar utilizando o to named, a gente pode estar utilizando o off and to named, a partir do momento que eu salvo off and to named, que eu clico aqui, aqui, ele fecha, observe aqui embaixo, ó, ele fecha a rota welcome, e ele abre a rota login, se eu clicar em voltar, observe que o aplicativo fecha, por quê? Porque a minha welcome deixou de existir, então ele fecha, e depois ele manda para a rota login, é, eu tenho que reprintar aqui, porque parece que o o aplicativo tem que ser rebuildado para poder funcionar, tá, eu não pausei, eu não gerei novamente de uma aula para a outra, então é isso, clicamos aqui, ó, no login e no register, é, tem mais alguma coisa, eu vou até copiar aqui o off, off and to named, por quê? Porque a gente só mexeu no welcome, toda vez agora aqui no nosso login, view, então toda vez que ele clicar, né, por exemplo, login, se eu clicar aqui no registrar, ele vai abrir minha tela de registrar, mas ele vai pedir que eu volte, tá, e se é legal, vai depender da sua regra de negócio, tá bom? Vai depender do que você quer, quer fazer. Como aqui esse vídeo eu não quero, né, eu quero que ele navegue só clicando ali embaixo e tal, eu vou fazer dessa forma, então, no meu login, quando eu clicar no registrar, ele só vai para o registrar e vai fechar o login, e no meu registrar aqui, quando ele clicar aqui no login, ele só vai para o login, e pronto. Beleza, pessoal, é, eu acho que o aplicativo, pelo menos as telas aqui, tão, tão legais, certo? É, aqui em módulo eu já tenho o initial, que é o meu splash screen, eu já tenho o meu welcome, meu login e meu sign up. Então, só inicialmente aqui, você já percebe que já foram um, dois, três, quatro módulos. Tá faltando a minha home, né, que após eu fazer o login, ele vai ser direcionado para a minha home. Então, vamos aqui, ó, get create page, home. Então, eu já tenho a minha home body, home control e home view. Tá, se você não tem o get click criado aí, pausem o vídeo agora, façam na mão. Usem essa brincadeira para vocês aprenderem e aperfeiçoarem mais ainda os seus conhecimentos. Tudo certo? Aqui na minha home eu posso tirar isso aqui, é o modelo padrão do increment. E aqui no sign up também eu vou remover esse modelo padrão do increment, tá? Beleza, Rafael, a gente fez telas, né? Quanto tempo tem aqui já de vídeo? Trinta e cinco minutos. Tá legal. Porra, cliquei aqui sem querer. Agora vamos fazer funcionar, né, Rafael? Tá na hora, né? Vamos lá. Observem, por exemplo, aqui. Vamos abrir o postman. Na nossa API, né, vamos testar aqui o postman, até para a gente se recordar. Então, ó, localhost, é... Barberflutter API. Pronto, é isso aqui. Eu vou fazer o meu login. Eu já tenho o meu token, certo? Então, toda vez que eu fizer o meu login, ele vai me retornar isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui no nosso Lib, App, Modules, Login, Login Controler, eu preciso do meu repository, que é aqui em Data, Repository, AlpRepository. Beleza? Aqui no meu login, no Bind, eu já coloquei o Repository e o AlpAppClient, né, AlpRepository e AlpAppClient. Então, o meu repository, então, final, Repository é igual a get.find, e aí, eu posso estar colocando aqui o meu AlpRepository. Por que que eu estou fazendo dessa forma? Porque a gente já entende que o Bind aqui, ele já vai inicializar o meu AlpRepository. E aqui no meu get.find, ele vai procurar esse AlpRepository que foi inicializado no Bind. Beleza. Outra coisa interessante, aqui no nosso login, né, é o seguinte, ele vai passar aqui o e-mail, né, e-mail, né, ou a gente está utilizando username, tá, então, vamos corrigir ali, ó. Então, ao invés de ser e-mail, vai ser usuário. Então, não vai ser e-mail, vai ser usuário, certo, e senha. Lá em cima que está login, eu vou colocar, eu vou mudar, eu vou colocar entrar. A gente vai colocar umas imagens aqui de barbearia, né, a gente pode estar alterando posteriormente essas imagens aqui iniciais, tá. Outra coisa, eu não sei se eu vou trabalhar com esses tipos de login aqui. Vamos pensar posteriormente, tá. Aqui também no registrar, então, vamos mudar aqui também logo de e-mail. Vamos botar logo o usuário também, para não confundir vocês. Usuário. O cara vai inserir o usuário, senha e vai clicar em registrar, né. A gente também tem que ver nossa modelagem no banco de dados aqui, ó. Local host. PHP my admin, vamos lá. Ô, meu senhor. PHP my admin. Vamos ampliar aqui, users. Então, o que o cara vai inserir? Ele vai inserir o usuário, a senha e só. Usuário e senha é apenas. Então, tá certo aqui o nosso aplicativo, né. Para se registrar, é o usuário e senha e foi. E para se registrar, aqui na rota, em vez de ser login, vai ser o register, não é isso? Register. Eu não estou me recordando aqui, pessoal. Rapidinho. Vamos abrir aqui o nosso, opa, não é esse, não é este, tá. Barberflute API. Em rotas, API. É o register, é isso mesmo. E aqui no, e aqui no register, no alphcontroller. HTTP, controllers, alphcontroller. Tem que passar o usuário e a senha, né. Username e o password. É isso mesmo. Então, se o username não existir, ele cria. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro o registro, né. Ou ele já tem aqui no meu banco de dados algum usuário inserido? Eu nem verifiquei. Tem? Porque eu acabei de fazer o login, né. Então, vamos fazer o login primeiro. Quais são os... Username é admin. E o password é 12345. Então, vai ficar o seguinte. Então, vou deixar aberto aqui o... Vou deixar aberto aqui o meu login controller. E o meu login view. Tá? O que que vai acontecer? Aqui no meu login controller, eu tenho que colocar um formulário aqui no login view. Como isso aqui é um... É um formulário com componentes personalizados, criado pelo... Esse aqui, ó. É um formulário com componentes personalizados, criado... O input field e o password field. Então, eu vou ter que criar um formulário aqui dentro. A gente pode estar colocando aqui no... Acima do column. A gente pode criar um form. E esse form, ele tem um... Um key. Que vai ser um... Um form key. Certo? Se você pesquisar bem aqui na web, ó. É... Form... Flutter. Ele vai estar ali explicando aqui, ó. Nesse primeiro link, por exemplo. Que ele vai precisar criar um formulário com um... Global Key. E aí, ele vai pedir para você instanciar uma Global Key. Form State. E você vai passar dentro do form... Esse form key. Né? Só que em vez de você estar colocando aqui na nossa view instanciando. Você pode fazer aqui no controller. Eu defini ele como público. Tá? Que você só precisa estar... Importando... O material. Para poder estar utilizando o form key. E aqui no nosso login view. Em vez de você estar... Você só faz isso. Controller form key. Né? Muito fácil. E interessante estar fazendo aqui. Tá, gente? Além disso... Além disso... Ele vai pedir para você adicionar um text form field. Né? Com validators e tal. Aqui a gente não está inserindo. Porém... A gente tem o... O... Houded Input Field. Se a gente entrar no Houded Input Field. Ele está usando um text field. A gente pode estar colocando um text form field. Ele é a mesma coisa do text field. A diferença é que ele é utilizado no form. Isso vale também para o nosso... Houded Password Field. Que também tem um... Text field a gente muda para text form field. Beleza? Ok. Ok. O que a gente pode fazer mais aqui para estar melhorando isso? A gente tem que passar... O controller para cá. Para o text form field. Deixa eu ver se ele tem algum exemplo aqui de controller. Que é validando. Vou copiar aqui. Flutter. Text form field. E o de controller. Decoration. On-saved. Eu prefiro trabalhar com o controller. Deixa eu ver se eu acho aqui o controller. Deixa eu voltar aqui. E... Qualquer coisa se eu não estiver achando. Pronto. Aqui. Controller 2. Vamos achar aqui o controller 2 instanciado. Está aqui. É o text edit. Edit em controller. Controle 2. É isso aqui. Eu vou até copiar. Para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui direitinho. No nosso controller. A gente tem... Vai utilizar dois tipos. Do text editing controller. Vai ser o... User name. E eu vou colocar um CTRL de controller. E um password CTRL também de controller. Esse new aqui não precisa não. No Dart não precisa. Por que eu defini esses controles aqui? Porque aqui no nosso login form. Tem o... Roder de inputs de field. Certo? A gente pode estar fazendo o seguinte. Pode estar definindo aqui. Final. Controller. Ponto. Ponto não. Desculpa. Get. Ponto. Minha bateria pedindo ali. Ah. Pronto. Estava dando erro porque estava dando constante ali. E aqui eu vou procurar o meu... É... É... O meu login controller. Login. Login controller. Vamos importar ele aqui. Beleza. A partir do momento que eu encontro o meu login controller. Eu já tenho ele também no meu... Input. Certo? A questão é... Que esse roda de input field... Ele recebe... Ele é um global. Ele é um... Ele está no global. Então em vez de eu fazer... Especificar o meu login controller. Porque ele também é utilizado no meu... Register controller. Ele também vai ser utilizado em qualquer outro controller. Então antes de eu... Fazer isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu posso... Estar... Obrigando. Tá? Deixa eu botar um const aqui de novo. Eu posso estar obrigando aqui. Des.Controller. Quando eu utilizar... Eu posso estar obrigando o usuário a passar o controller. Também. Para o meu... Hooded. Então aqui no meu login view. Toda vez que eu usar o input field. Eu posso estar usando aqui o controller. E passar o mesmo controller. Da minha view. Por que que está dando um erro agora? Ah, tá. Era só o... VS Code demorando para processar. Então uma vez eu passar do meu controller. Aqui no... Input field. Né? Eu também vou precisar que nesse controller. Eu tenha... O... O... O controle do... Instanciado. Seu controller. Seu controller. Ponto. Login. CTRL. Aqui também vai ser uma coisa estranha. É... Tá. Então... Em vez de eu... De eu usar o controller propriamente dito. Eu posso estar passando o controle do text form field. Para cá. Já direto. Então aqui... Vai ser o controller. Ponto. Login. CTRL. Eu acho que é login. CTRL que eu defini aqui. Não. É username. CTRL. Tá meio travado aqui hoje o meu VS Code. Username. CTRL. Beleza. Com isso eu já tenho acesso ao... Ao valor. Né? No meu controller. Password também vai ser a mesma coisa. Password eu vou... Definir um final controller. Vou colocar depois do key. Diz. Ponto. Aqui o meu text form field agora vai ser o... Controle dele vai ser o controle que vai ser recebido na minha função. Controle. O meu construtor. Posso salvar aqui. Posso fechar. Tá meio travado aqui o meu VS Code. Tá meio estranho. E aqui no meu... Controller. Vai ser o... Password Controller. Ele vai deixar... Vai dar erro porque ele... Eu tenho que fazer assim. Controller. Dois pontos. É. Dessa forma aqui que eu tenho que fazer. Beleza, gente. É... Eu acho que tá... Tá indo. Aqui no meu entrar também. Eu vou botar isso aqui. Beleza. Agora, eu já consigo pegar esses valores aqui por conta de eu estar utilizando o text editing controller. Quer ver? Eu vou criar uma função que não vai me retornar nada, né? Que o nome vai ser login. Que o nome vai ser login. Essa função, ela vai printar o valor do meu username controller. Ponto, text. Então, toda vez que eu clicar no botão entrar, ele vai ser a função login, certo? Vamos lá no meu view. Vamos linkar aqui, ó. No botão entrar. Controller. Se eu clicar a primeira vez, não imprimiu nada. Eu cliquei a segunda, não imprimiu nada. Se eu colocar aqui qualquer valor aqui no meu... É, eu já sei. Tá travando porque minha bateria tá descarregando. Eu vou pausar aqui o vídeo um pouquinho. Retorno já já com... Beleza. Vamos ver aqui como tá ficando. Então, é... Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou botar admin, certo? E vou clicar no botão entrar. Ele tem que aparecer aqui, tá? Vou até limpar o meu console. Vamos lá. Admin. Beleza. Então, tá pegando o valor certinho lá. Beleza? Show de bola. Uma outra coisa interessante é que aqui no meu controle, eu posso estar criando a minha variável da senha. O bx. O que a gente pode estar fazendo aqui? É... Vou criar bem aqui embaixo. Vai ser um rx... rx... bo... Né? Show password. E ele vai receber... Um... Falso.obs. O padrão. Beleza? Então... Falso.obs. No meu login view, né? Observe que eu tenho o meu... É... Roda de password. Field. Né? Eu estou passando o meu controle totalmente direto. Vamos abrir ele aqui. Beleza? E aqui eu também estou definindo o meu show password true. Beleza. O que que vai acontecer? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso estar definindo um... Um... Um final. O problema é esse final aqui. Ele não pode... Ele... Ele... Ele não pode ser mutado. É... Eu vou definir aqui mesmo. Fora bool. Bool show. Password. Vai ser igual a... A falsa. Por padrão. Vou tirar bem aqui esse const. Bem que eu vou botar um this ponto. Show password. Beleza. Aqui ele está dando... Uma notificação... Para converter para stateful widget. Eu vou pedir aqui para ignorar, tá? Para não ficar aparecendo esse erro em chat. Aqui no meu show password... Eu posso estar removendo esse... Que ele vai estar utilizando... O... Do método lá de cima. Como falso. E observem agora... Que aqui no meu login view... É... Que que deu errado aqui. Is not true. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Obscuro e text. Tá? Vai ser true. Ele tem que ser verdadeiro. Na verdade... É... É falso. Porque o nome... Né? Show password. Então eu vou negar... Aquele lá que é para ser verdadeiro. Que é para poder ele... Ele esconder. Tá? Então no caso aqui... Ele não pode ser setado aqui direto. Ele tem que ser setado aqui no método. Pronto. Falso. Isso. Beleza. Então por padrão... Ele vai vir falso. Então se o show password é falso... Aqui ele está pedindo para... É... Obscure text. Né? Para escurecer o texto. Vamos dizer assim. Eu estou negando... Porque o show... Né? É para mostrar. Então se está falso... Eu nego ele é verdadeiro. Então ele vai escurecer. É... Ele vai... Ocultar o texto. Tá? Beleza. É... Uma outra coisa aqui interessante... É que para que isso aqui funcione... Eu tenho que jogar dentro de um obx. Então... Obx... E para que o obx funcione... Eu tenho que ter dentro dele aqui... Uma... Um atributo... Uma variável... É... De estado. No caso que já foi definido... Né? Eu tenho que passar o meu show password... É o meu controller... Ponto... Show password. Ah! Está dando erro. Por quê? Porque... Esse valor aqui... Ele vai me retornar um rxBull. Para eu pegar o valor... Exato... Eu tenho que botar um ponto value. Pronto. Com isso aqui... Eu já tenho o meu... Campo de senha... Reativo. Baseado... Né? No... No show aqui. Vamos... Colocar aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Beleza? Se eu clicar no nome... No... No... No olhozinho... Ele não aconteceu nada. Vou clicar de novo... Não aconteceu nada. Por que? Que ele não está acontecendo... Né? A gente tem que fazer o teste... E entender... Já sei... Já sei... É... O botão... Ele recebe também... Uma função... Aqui, ó... O onPresed... Ele não está... Ele não está modificando nada... Porque eu tenho que modificar... O show password... Do meu controller... Então, esse... Esse onPresed... Aqui... Né? Ele vai ser uma função... Também que vai ser passada... Aqui fora... Então, vai ser uma... Final... Function... Change... Change... Show... Vamos chamar de... Change Show... Change... Change... Function... Change... Show... Password... Então, vai ser assim, ó... O nome... Aqui também... Ele vai... Dis... Ponto... Change... Show... Password... E aqui também... Quando ele clicar no botão... A funçãozinha lá... Já está acertada... Tá? Change... Show... Password... Aqui no meu login... Viu... Change... Show... Password... Vai ser o... Controller... Ponto... Show... Password... Ponto... Value... Vai receber... Na verdade, isso aqui vai ser a função... Que vai fazer isso aqui... Que vai negar... O valor atual... Beleza... Eu acho que agora vai funcionar... Se eu clicar... Apareceu... Se eu clicar de novo... Ocultou... Então, já está funcionando... Massa... Massa... O meu... Formulário reativo aqui... Só na questão da senha... Tá bom? Então, eu estou passando aqui... Uma variável observável... E também passei uma função... Que vai alterar o valor dessa variável observável... Tá bom? E aqui é o controle... Que também vai passar... Que vai... Vai... Receber o valor... Né? Desse campo... E aqui... OnChange... Value... Se eu for inserir... Ele vai... Está alterando o valor... A gente está... Provavelmente não utiliza esse OnChange... Tá? Eu prefiro trabalhar com o... Controle... É mais interessante... Beleza... Já tem o login... Já tem a senha... E aí... Quando clicar... Aqui no botão... Entrar... Ele vai ter que fazer agora... O meu acesso... E me retornar o meu token... E me transferir para... Para... Próxima página... Como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu já estou... Já tenho a minha função login... Então... Para fazer isso... O que ele vai ter que verificar? Né? Por exemplo... Eu tenho que fazer um... Os validadores aqui também... Por exemplo... Aqui no meu login... O meu... Holded Input Text... No meu TextFormField... Né? Eu vou criar o meu... Validator... Validator... Validator vai ser uma função... Que ele vai passar... Um... Um valor... Um value... Nessa função... E se... Tiver tudo ok... Ele retorna um nulo... Ele não trava... Porém... A gente tem que fazer bem aqui... Um... Um... Se... Value... Is... Empty... Então... Se o valor for vazio... Ele vai me retornar... Uma mensagem de erro... Uma string de erro... Vai ser o quê? Campo... Requerido... Certo? Opa... Campo... Requerido... No meu e-mail também... No meu... Rotate Password... Aqui também... A gente pode fazer... Aqui em cima... Validator... Value... Se Value for vazio... Campo requerido... Certo? Porém... Como é uma senha... A gente também vai fazer o seguinte... Se... Value... Ponto... Acho que é length... Ponto length... Se Value.length for menor... Que 5... Opa... Aí o que eu vou dizer? Campo requer... Mínimo... 6... Caracteres... Ponto... Como a minha senha aqui é... É de 1 a 5... 1, 2, 3, 4, 5... Então ele vai dar o erro... Ele vai dizer... Campo requer 6 caracteres... Eu vou apertar... Não deu... Não deu nada... Por quê? Observe... Bem aqui... Nosso Build Form... Né? Que ele está usando aqui... O Validator... E bem aqui... Quando ele dá um... On Preceded... Eu tenho que utilizar... O meu Form Key... E perguntando... Se o estado atual é válido... Da minha chave... Que foi passada... Opa... Espera aí... Que eu... Remover aqui... O cabo do carregador... Sem que ele... Então eu vou copiar aqui... Esse trecho... O que é que vai acontecer? Bem aqui no meu... LoginController... Eu vou perguntar... Se... Né? O meu... Form Key... Form Key... Ponto... Current State... Não é Context... É State... Ponto... Validate... Então... O estado atual... Da minha chave de formulário... É válido? Então se ele for válido... Ele vai executar aqui... Alguma coisa... Alguma coisa... Certo? Com isso... Ele verifica... Se não for válido... Ele vai dar a mensagem de erro... Embaixo do formulário... Então eu vou clicar aqui... É... Não apareceu nada... Não sei se é... Vamos verificar aqui... Só um minuto... Um... Print... Login... Vamos ver se ele está acessando aqui... Login... Beleza... Aqui também... Print... Válido... Se ele passou... É porque o... O formulário está preenchido válido... É um login inválido... Então ele está passando na validação... Fiquei meu... Password... Eu vou dar um... Print... Value... O que vai acontecer? Ele vai verificar... E vai imprimir para mim aqui... O valor que está dentro do... Password... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Então... Value... Ponto... Length... Ele vai imprimir... Esse valor que está sendo verificado aqui... Cinco... Então... Cinco... É menor que cinco? Não... Então ele não entra... Então... Para que isso... O valor tem que ser maior que cinco... Para que ele seja validado... Então... Vou clicar aqui novamente... Cinco... É maior que cinco? Eu acho que ele está considerando... Ah... Ele tem que entrar aqui dentro... Cinco... É menor que dez... Eu acho que ele não está validando... Está certo... Form aqui... Ponto... CorrenteState... Ponto... Validate... CorrenteState... Ponto... Validate... 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 Vou reiniciar aqui... Vamos fazer um teste aqui... Reiniciando... Quanto tempo de vídeo? Uma hora e onze... Beleza... Vou clicar aqui no login... Vou clicar em entrar... Observe que ele já apareceu... Né... O campo requerido... Campo requerido... Campo requerido... Então ele está validando... O nosso formulário... Certo... Porém... A minha senha... Ele não está validando... Ele verifica que é vazio... Velho e vazio... Eu vou botar aqui a senha... Vou colocar só um... Vou clicar em entrar... É... O campo requer mínimo... Seis caracteres... Então beleza... Está funcionando... Só precisou fazer um... Um reload... Ali no... No projeto... Para que... Funcione a validação... Então posso fechar aqui... Posso fechar aqui... Também está validando certinho... É... O que é que vai acontecer... Quando ele tiver validado... O formulário... Ele vai estar... Vai chamar o nosso... Repository... Bora... Ponto... É... Login... E ele pede... Que a gente passe o username... E o password... O username... Já vai estar aqui... Ó... Username... CLT.text... CTRL... E o password... Também vai estar aqui... Ó... Password... CTRL.text... Isso daqui... Vai ser... Assíncrono... Então... E... Await... Opa... Desculpa... Assim que não é no if... Tá... É no... É na função aqui... E... Await... E esse... Repository... Ele vai me retornar um... Um... Um alf... Um futuro... Elf... Alf... Então eu posso também declarar... Bem aqui em cima... Posso até ser aqui um... Um... Alf... Recebe um... Await... Repository... Login... Então a partir do momento... Que ele receber... O que eu vou fazer? Eu vou printar... Print... Alf.to.json Né? Vamos fazer o teste... Vamos ver se ele vai funcionar... Admin... E a senha... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Vou clicar... Campo requer mínimo seis caracteres... Beleza... Eu vou ajeitar ali... O meu... HoldedPassword... É... Vou botar quatro... Então se o valor... For menor que quatro... For menor ou igual a quatro... Ele... Ele entra aqui dentro... Tá bom? Se for cinco... Ele já não passa... Então o nosso aqui já vai sumir... Tá? Entrar... Quando você clicou em entrar... O que que aconteceu? Tivemos aqui um pequeno errinho... Vamos verificar qual é... Alf... Model... Model Dart... O que que ele tá dizendo aqui? Tá... É... Eu acho que foi um erro na conversão... Do... Loguinho aqui... Ele não converteu direitinho... O que que a gente pode estar fazendo... Var... Respond to JSON... Vamos ver se ele vai fazer direitinho aqui... Só pra gente estar verificando se vai... Retornar... Retornar... Mesmo... Alf Model... Ponto Dart... Doze... Se eu não tentar converter... O que que eu quero... Eu quero só mostrar o retorno... Do Repository aqui pra vocês... Tá me dando erro... É... Beleza... Já entendi... Já entendi o que é... O meu... O meu localhost... Ele... Ele tá rodando na minha máquina... Tá... E a minha API... Ela não tá rodando aqui... Então o que que a gente tem que fazer? Minha base URL... Ela não pode ser localhost... Deixa eu só fazer um teste aqui... Eu não sei se... Se eu tô na minha rede... Eu vou... Eu vou acessar o IP do meu computador... Eu vou pausar aqui o vídeo... Pra tá verificando qual é o IP do meu computador... Pra eu poder fazer o acesso aqui... Tá bom? Beleza pessoal... Aqui o IP do meu computador... É o... 192.168.186... Pra você saber... Tá... Eu recomendo que você utilize um... O terminal... Você digita... Se você tiver no Linux... E no Mac... IF... Config... Se você tiver no... No Windows... IP... Config... Tá... Vou botar... IF... Config... Aí você vem pro início... Ó... Apareceu um monte de coisa... Ó... Geralmente... Começa com... 9.2.168... Você pode rolar aqui... No Windows... Se eu não me engano... É pequeno esse... Esse... Essa brincadeirinha aqui... Não entendi aqui direito... Ó... O IP do meu computador... Tá por aqui... Tá aqui ó... 192.168.186... Tá... Eu vou aqui no meu... Celular... Vou colocar... 192.168.18.6... Barra... Vamos ver se ele vai acessar o local host do meu computador... Beleza... Acessou... Ó... Forbidden... Se eu colocar... Barra... É... Como é que tá aqui... Barra... 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 Flutter... API... Então vamos abrir aqui... Barra... Underline... Flutter... Underline... API... Ele abriu... O meu Laravel... Se eu colocar... Barra... API... No final... Ai... Barra... API... Ele vai abrir a minha rota de... Da API... Então beleza... Vai funcionar... Então é... 192.168.18.6... Salvei aqui a minha base URL... Certo... Eu posso estar voltando aqui para o meu aplicativo... Debug console... Vou clicar em entrar... Beleza... Imprimi o meu instance alf... Vou dar um ponto to JSON... E aqui o var... Pode ser alf... Alf... Que é o lá de cima aqui... Que foi distanciado... Tá... Alf... Agora a gente vai entender... E vai ver o nosso... Acesso aqui... Nossa brincadeira... Beleza... Recebemos aqui o nosso... JSON... Certo... Do nosso... Login... Então teoricamente ele já está logado... Ele só não transferiu... Porque a gente vai precisar trabalhar aqui... Vai precisar armazenar esse token... Esse usuário aqui... Direitinho... E posteriormente a gente vai fazer um... Get... Ponto... Off... All... Named... E aqui a gente coloca a nova... A nova rota... Que vai ser o... Que vai ser a home... Então a gente vai... Vai primeiramente salvar esse alf... Tá... Em algum storage... Algum package de storage... Do... 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 Do flutter... E posteriormente a gente vai estar transferindo para a tela de home... Esse vai ser o nosso login... Beleza... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Curtam... Se inscrevam no canal... Dúvidas nos comentários... Elogios também... Tá... Eu... Qualquer coisa... Vocês também podem ficar à vontade aqui... Vocês botam... Flutter.getx... Aqui no PubDev... Você vai ter... O Getx... Com toda a sua documentação... Ó... Interessante... Também tem em português aqui... Tá... Recomendo vocês estarem acessando aqui... O chat do Telegram... Para dúvidas... Beleza... Assim...